E aí vem, senhores, a rainha do carnaval! Volta! Mauro loucaiu, lá na mata ninguém viu Mauro loucaiu, foi para dentro do rio Mauro loucaiu, lá na mata ninguém viu Mauro loucaiu, foi para dentro do rio Calo cantou, fora de hora Moça solteira vai fugir com quem namora Calo cantou, fora de hora Moça solteira vai fugir com quem namora Mauro loucaiu, lá na mata ninguém viu Mauro loucaiu, foi para dentro do rio Mauro loucaiu, lá na mata ninguém viu Mauro loucaiu, foi para dentro do rio Calo cantou, fora de hora Moça solteira vai fugir com quem namora Calo cantou, fora de hora Moça solteira vai fugir com quem namora Mauro loucaiu, lá na mata ninguém viu Mauro loucaiu, foi para dentro do rio Mauro loucaiu, lá na mata ninguém viu Mauro loucaiu, foi para dentro do rio Calo cantou, fora de hora Moça solteira vai fugir com quem namora Calo cantou, fora de hora Moça solteira vai fugir com quem namora Mauro loucaiu, lá na mata ninguém viu Mauro loucaiu, foi para dentro do rio Mauro loucaiu, lá na mata ninguém viu Mauro loucaiu, foi para dentro do rio Mauro loucaiu Amém 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 Amém